Meu abraço, meus agradecimentos a todos aqueles que votaram nos nossos deputados. Estou muito feliz por Fernando e Santana, pelo Pedro Bezerra, duas pessoas jovens, eleitos pela primeira vez, são pessoas novas, são pessoas de sangue novo na Assembleia, que possam trazer coisas melhores, dias melhores para o nosso povo, para a população e para o nosso município. Quero agradecer a cada um que me recebeu bem em sua residência, agradecer de coração àqueles que, mesmo quando eu não estava presente, com a equipe pedindo voto, que dizia que iam votar por mim, vou votar pela Francisca Reis, vou votar nos candidatos da Francisca Reis, isso é muito gratificante, eu fico muito feliz por isso, me coloco à disposição de todos, de todos aqueles que acreditam em mim, que acreditam no meu trabalho. E quero também deixar aqui os meus agradecimentos a todas as pessoas que votaram no 505, porque a minha senadora foi a Karine, a Ana Karine. Eu votei e que passei o que eu pude de passar a cola com o seu número para as pessoas votarem. Votei na Ana Karine, não achando que ela ia chegar lá, não, votei nela por escolher o nome dela, a pessoa dela para dar o meu voto e todo o eleitor que esteve no meu alcance, eu passei a chapinha dela, ela tirou 800 e poucos votos aqui em Itarrafas, acho que foi bem votada, né? Agradeço a todos aqueles que votaram, agradeço o Vinícius, meu sobrinho, Vinícius Arraes, pelo trabalho que ele fez com a juventude para votar na Ana Karine. Parabéns, Vinícius, você conseguiu muito voto e que quero contar sempre com o seu apoio, com o seu trabalho, com o seu talento. Muito obrigada.